Rapaz, você é uma vagabunda, rapaz. Eu sempre falei, eu sempre falei que tu não prestava. Você está no Largados e Lombrados. Não é para entender nada. Você está no lugar certo. Pensou que ia ver putaria? Agora você vai ver Largados e Lombrados todo dia. E os gatos mais engraçados que existem na internet. Que desgraçado. Estamos aqui hoje, lombrando tudo. Você que está aí do outro lado, nunca se esqueça. Largados e Lombrados está aqui do lado de cá. E hoje, meus amigos, hoje teremos uma grande revelação aqui. Uma coisa que eu vou declarar aqui hoje. Uma coisa que eu descobri. Um segredo. Na verdade é isso. É um segredo que eu descobri do ratão. Um segredo que eu descobri do ratão. Ele já está aqui sério. Se inflou todo. Está aqui o ratão. Vai para a Chapada e Lombrados. Você que está no canal Largados e Lombrados. Fique atento. É a Vogue do ratão. Nas trilhas da Chapada. Mostrando aí como você pode curtir. Gastando pouco. Dando altos rolés aí pelos interiores aí. De todo o Brasil. Nunca se esqueça. Aqui é sem edição. Nunca se esqueça disso também. Mas nunca se esqueça também que... Esqueci, ratão. O quê? O que eu ia falar. Você estava falando o quê? Você estava falando o quê? Tem que botar o vídeo, é. Nunca se esqueça porque nunca tem fim. Será que tem algum motivo que eu esqueci, velho? O que aconteceu, né? O que está acontecendo, ratão? Que ultimamente eu esqueço de tudo, ratão, hein? Muito queijo que você está comendo. Rapaz, de repente eu ia falar, mas deixa eu falar. Eu esqueci. Acontece, né? Isso aqui é cumbayá. Toma. Eu acho que é muito queijo, né? Cumbayá é bom para a memória. Estamos aqui hoje na resistência. A ratão vai fazer a vogue dele lá no... Mais um papo. Galera. A gente já segue aí o marcado. Elombrado. Sabe que a gente elombra... Tudo mesmo. Estamos aí elombrando tudo. Então você que está no canal aí. Deixa eu provar. A ratão vai descer para a vogue dele logo em breve. Aí vai estar rolando. E ele vai estar mostrando lá. Passo a passo. De como você curtir uma trilha suave. Chapada Diamantina gastando pouco. Curtindo muito. Dando altos rolés lá pela Chapada Diamantina. Vai mostrar lá pontos turísticos. Vai estar mostrando lá como conseguir as coisas no capão. Como sobreviver de boa. Lá gastando pouco. Ele vai dar um rolés roots lá. Vai com a equipe aí. Entendeu? O ratão vai estar aí documentando a viagem dele. E estamos juntos. Para você que assinou o canal do Largados e Elombrados. Nunca deixe de sonhar. Fique atento aí aos episódios dos caçadores. Porra, não disse. Caçadores de monstros. Caçadores aí de... Ele é fotógrafo. De bruxas, né parceiro? Que a gente caça bruxas também. Caçadores de várias coisas, né? É, sim. Fique atento no canal. Largados e Elombrados. E venha alombrar tudo. Todas as coisas que você possa imaginar na sua vida. E hoje aqui nós estamos se preparando para contar o segredo do ratão. Se você está nesse vídeo, não saia desse vídeo. Hoje você vai sair daqui sabendo o que vai acontecer. O segredo do ratão vai ser desvendado hoje aqui nesse vídeo. Então, você que gosta de segredos, enigmas, coisas do tipo, histórias cabeludas, histórias engraçadas, você está nas contas de um loucão. E Andornellas, conhecido como é o louco, o loucão, vários nomes que botam aí para mim. Mas, estamos aí que me fogem na resistência. O que importa, no final de todos, é a nossa essência. Nada mais importa. Somos só matéria que irá virar pó um dia. irá deixar de existir nesse planeta. Mas não quer dizer que nós iremos para outro planeta, para outras dimensões, para outros lugares. Transcender para outros lugares. Alguns lugares, nunca deixem de sonhar, a vida é eterna. É isso aí, você está na vogue aí, diário de um muito doido. Muito doido, muito louco. Benção, como você quiser falar, como falam aí, né? Muitos podem me ajudar, mas ninguém pode me manter. Segundo os moleque aqui. Falar é fácil, meu irmão. Entendeu? Agora, eu quero ver resolver o problema do Brasil. Estamos juntos. Diário de um lombrado. Para todos os lombrados. Uma nação de lombrados no país. Uma nação de loucos. A gente está aqui na resistência, lutando. Para tentar sobreviver no Brasil, sobrevivendo aí. Mostrando que a gente pode ser feliz com tanta desgraça, tanta destruição, que a gente vai poder extrair muita coisa boa de tanta coisa ruim que vem acontecendo. E estamos aí, no próximo vídeo vamos falar mais aí, para o vídeo não ficar longo. Vou voltar aí, falando mais coisas. E é isso aí. Assine o canal, fique por dentro das coisas mais insanas. A gente está aqui hoje no Calabouço do Ratão, lombrando tudo com você. E a gente pode estar em qualquer hora e em qualquer lugar do planeta. Pois o mapa é geográfico, meu irmão. Largados e lombrados. Pitbull comendo sua merenda. Viu para cá, para trazer a sua lombra, pai. Estamos juntos. Assine o canal e divulgue que é difícil fazer esses vídeos. É difícil estar aí mostrando a realidade aí dos lombra, dos lombrados. da galera que é corre, que é correria, que é pelo certo no Brasil. E que luta por dias melhores na sua vida. Bolão? Bolão, estamos aqui vendo o jogo. O Ratão está aí na resistência hoje. Lombrando tudo, viu? Acompanha a Vogue dele, que ele vai fazer na Chapada Diamantina com a noiva dele, Gabriela. Viu? É, meu irmão. Vá ao Brasil todo e saber logo. Espere os brazinhos. Viu? Já fez a mala, inclusive. Se você assistir esse vídeo hoje aí. Viu? Vai ter o nome dele no título, é lógico. Se você assistir esse vídeo aí, você já está ligado que é fazendo as malas com o ratão hoje, né? Para viajar. Então, lombrando tudo, aproveitando a vida. E aproveite os bons lugares. E logo em breve é nós, viajando também. Estamos juntos. Assine o canal, lombrando tudo com vocês.